Há mais de 60 anos que a Mostela, marca dos laboratórios Expansionse, tem vindo a investir na pesquisa dermatológica de forma a compreender melhor as necessidades da pele do bebê desde o nascimento. Ao longo deste processo, os nossos investigadores fizeram duas descobertas dermatológicas inéditas que conduziram a 10 patentes, bem como a numerosas publicações científicas. A pele do bebê, que aparenta ser suave e perfeita, é de facto extremamente delicada, particularmente no período desde o nascimento até os 2 anos de idade. Nesta fase, a barreira cutânea é muito imatura e o seu capital de células estaminais, precioso e único para toda a vida, é também especialmente vulnerável às agressões diárias. Para além do seu papel de proteção essencial, os investigadores Mostela descobriram que, desde o nascimento, a pele pode apresentar diferentes tipologias, cada uma das quais com necessidades específicas. A pele normal, que necessita de hidratação diária, a pele seca, que necessita de hidratação e nutrição durante todo o ano e a pele com tendência atópica, sujeita a episódios de eczema, que necessita de hidratação e de uma ação calmante e reestruturante. Estas grandes descobertas têm permitido à Mostela redesenhar a sua gama de cuidados dermatológicos, utilizando ativos específicos, com eficácia clinicamente comprovada, adaptados a cada tipo de pele. Para a pele normal, a Perseose de Abacate, um ativo natural patenteado dos laboratórios Expansions, para hidratar e proteger a barreira cutânea, enquanto preserva o seu capital em células estaminais. Para a pele seca, a Perseose de Abacate, enriquecida com um complexo de hermonutrição que nutre a pele em profundidade. Para a pele com tendência atópica, a Perseose de Abacate, enriquecida com um ativo natural patenteado, o óleo destilado de girassol, que reestrutura e acalma a pele com tendência atópica. Cada vez mais naturais, com uma média de 95% de ingredientes de origem natural, sem parabenos, fetalatos ou fenoxietanol, estas novas fórmulas de elevada tolerância e hipolergénicas são clinicamente testadas sob controlo dermatológico e pediátrico, com total garantia de segurança desde o nascimento. E como proteger os mais pequenos significa também proteger o meio ambiente, a Mostela continua a sua conduta responsável, com produtos concebidos para minimizar o seu impacto sobre o ambiente. A nova gama Mostela Bebê Criança, adaptada à pele normal, seca e com tendência atópica, desde o nascimento, para cada tipo de pele, o seu cuidado Mostela.